Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo resolve pendências do ano passado, e Luiz Oiyama assina contrato com o clube. Tudo no papel Luiz Oiyama é jogador do Botafogo novamente. O jogador de 25 anos assinou o contrato com o Alvinegro na noite desta quinta-feira, logo após o treino com o Glorioso, e é, oficialmente, atleta do Glorioso, que vai investir cerca de dois milhões de reais junto ao Mirassol pela contratação. Mas Lucas Fernandes busca por nomes fora dos holofotes. No Botafogo se justifica para melhorar o elenco Luiz Oiyama, ainda tinha alguns valores de salários do ano passado a receber. Isso foi resolvido. O clube já combinou as datas que vai depositar as cifras correspondentes com o staff do atleta durante o ano. Vale ressaltar que esse não foi o principal empecilho para a não-assinatura do contrato nesta quarta-feira. Oiyama não o fez por uma questão de logística. Mas foi algo resolvido e passado para trás. Agora, o Alvinegro tem caminho livre para finalmente anunciá-lo de forma oficial. Ele já vem treinando com o grupo nos últimos dois dias e será mais uma opção do Alvinegro na disputa do Campeonato Brasileiro. Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta a arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China. É capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.